Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11! Foi flanando, levitando, recebeu do Borges. Tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade. Na saída do Felipe, empurrou para a rede, para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. É o terceiro do Santos. O de Neymar, Júlio, sem comentário, Luiz, você falou que ele passou fácil pelo Ronaldo Angelim, mas o drible que ele deu do Ronaldo Angelim, puxando a perna à direita e tocando com a esquerda, em velocidade, só o Gênio faz esse tipo de jogador. O que ele deu do Ronaldo Angelim, puxando a perna à direita e tocando com a esquerda 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 e tocando com a esquerda. O que ele deu do Ronaldo Angelim?